Muito bom dia, sejam bem-vindos. Hoje é o primeiro dia, o meu primeiro dia com este convidado. Precisávamos de nenhuma justificação objetiva para termos esta conversa, mas tendo novidades de livro e concertos, a coisa tem a sua rota bem definida. Ele é dos séculos XX e XXI e duvido muito que se fique por estes dois blocos seculares. Bem-vindo, Sérgio Godinho, às manhãs da Antena 3. Eu quero que fique por estes blocos, quero ir ao século XXII. Eu acho que vai ao XXII, é uma aposta, é uma aposta pessoal. Bem-vindo. Obrigado. O Sérgio também, noção do que é que fez e faz pela nossa vida, é um herói da nossa dimensão portuguesa, de aqui estar e de viver neste lugar? Herói, não sou com certeza. Há muitos heróis, muitos dos quais até desconhecidos, que a gente não conhece publicamente, e muitos desses eu tenho grande admiração por eles, aqueles que são heróis na vida real. Agora, não sou herói. Sou uma pessoa que sou, enfim, admirada também, porque fiz muito trabalho e as pessoas apreciam, e eu gosto que isso seja assim, mas francamente não me considero herói. Mas também, porque não interessa, é uma desinteração. Há uma conversa recente que teve com outro Ribeiro, com o Pedro Ribeiro na Rádio Comercial, e com um tal bom rapaz, de nome Jorge Palma, em que ele sintetizava a coisa como, este gajo mudou a minha vida, e com um disco em particular Os Sobreviventes, uma pedrada sónica no nosso charco português, um disco que ganhou uma vida, um tempo, teve uma gaveta temporal na sua identidade. Eu sei que o Sérgio não é, e não tem um queixo latente sobre a sua biografia, muito menos a biografia inicial, mas só posso achar que foram tempos mesmo muito complicados. Grande parte da nossa crítica pensante estava fora de Portugal, estou a falar, obviamente, dos tempos da ditadura. Sim. A novidade e o risco, o risco da juventude, as pessoas que podiam fazer coisas e pensar diferente, estavam realmente fora, porque tinham, de alguma forma, a cabeça à prémio. Foram tempos complexos esses? Não. Não, eu também tinha um grande desejo por aquilo que estava a fazer. Ou seja, eu tenho dois discos, Os Sobreviventes e o Pré-Histórias, que são anteriores ao 25 de Abril, foram gravados em França, embora editados cá em Portugal, e numa altura proibidos, depois permitidos, etc. Devo dizer que a própria censura já é do tempo do marcelismo, e já não sabe muito bem o que fazer consigo mesmo, não é? Com as regras, digamos, ou o que regras há, depois instituíram o exame prévio, quando já, mas depois aquilo não era prévio nada, aquilo, portanto, o que acontecia eram coisas ad hoc, não é? Quer dizer, mas, não, e houve uma certa reação, que aliás está testemunhada num livro que se eu agora, do Luís Freitas Branco, chamado A Revolução Antes da Revolução, que é sobre os discos que saíram em 71, nomeadamente, neste caso, Os Sobreviventes, saiu o Zé Mário, o primeiro disco de Zé Mário, mudando os tempos, mudando as suas vontades, saiu o disco de Zé Calfonso, penso que o Cantigas de Maio, um disco do Adriano, ou o Vila de Mouros, etc. Foi um ano muito importante no pré-25 de Abril, e que, de certo modo, a nível cultural, já começava, ou na música, começava já a antecipar aquilo que podia acontecer, não é? E houve reações, quando eu ganhei um dos prémios da crítica, houve reações que estão testemunhadas nesse livro, que são realmente de... Sabe, eu digo sempre, digo sempre porque é verdade, a última palavra dos Lusíadas, a última palavra, é inveja. É a última palavra. Acaba assim, os Lusíadas. E, de facto, é uma característica nacional, a inveja, mas posso bem com isso, não é? Quer dizer, já tenho, já vindo de tão longe, de vindo longe, como dizia o Zé Mário. Não, porque eu, nessa altura, estava, estava encesmado com projetos, estava no hair, no musical, depois fui para o Canadá, etc. No fundo, a vida ia acontecendo, claro, claro, claro. Estavam a acontecer muitas coisas na minha vida, não é? E foi quando comecei a compor, então tinha, foi quando comecei a experimentar compor. Agora, adoro o cuidado, a câmera do cuidado. porque vai-se aprendendo, porque eu sou um autodidata, não é? Portanto, o caminho faz-se caminhando. e mesmo, tive um bloqueio com a língua portuguesa durante um tempo, antes de isso se abrir o DIC, que veio a resultar no Sobreviventes, eu tinha quatro das canções que estão nos Sobreviventes, tinham primeiro letra em francês, porque eu não conseguia encontrar uma voz própria, voz poética, não é? Uma voz própria em português, aquilo não me saía bem, soava-me tudo a Zeca Afonso, sendo que as minhas canções não são nada parecidas com a Zeca, que são de teor diferente, ou o Alexandre Onilo, que é um poeta que eu admirava muito, sempre admirei. No fundo, outras vozes que não a do próprio ser. Até que, de repente, passo a descobrir que as coisas só faziam sentido com aquelas palavras, que quer dizer, o peso de uma palavra como mesa, para mim lembra-me mesas familiares, lembra-me, etc. Não é a mesma coisa que table ou table. Claro. Não é? Quer dizer, o som da palavra não invoca a mesma coisa, não invoca todas essas memórias. Há uma coisa, há várias coisas muito estanques em Portugal, e uma delas, a partir da vista de fora, é a visão de que quando fazes X, não podes fazer Y, há uma espécie de áreas que não se tocam, há uma zona neutra que é preciso respeitar, o bom respeitinho de qualquer coisa que nos está instituída. Isso é outra característica. Como é que o multitarefas Sérgio Godinho lidou desde muito novo com as artes todas que lhe iam aparecendo e a quando? A representação, a composição, a interpretação. Ah, e mais, e desde há uns anos, a ficção narrativa. Exatamente, mas... Porque saiu agora o meu terceiro romance, Vida e Morte nas Cidades Minadas, o terceiro romance que... E é evidente que ele é um pouco os meus... A minha ficção narrativa que é rigorosa e que é um pouco ignorada pela... Sei lá, pela crítica, não é? Porque se calhar porque acham que... No fim de contas acham que... Epá, ele é muito bom a fazer canções, porque é que vou estar agora a fazer outras coisas, não é? Dão de barato que eu sou boa a fazer canções, pelo menos. Mas ao mesmo tempo também não deixa de ser irónico olhando o exemplo talvez mais descarado e mais global do próprio Dylan e dos ecos pós-Nóbel. pós-Nóbel, claro, é evidente, foi muito atacado e teve ataques, aliás, assim, um bocadinho nos mexerucos porque, sei lá, Alice Vieira até sugeriu que... Faz mal falar disso porque ela ofertou-se... Sim, sim, publicamente no Facebook. Ela é que entrou com isso publicamente. Chegou a sugerir que os Nobels anteriores que devolvessem o Nobel, quer dizer, olha lá, os chineses ganham o Nobel, vai mesmo devolver e já agora o dinheiro? Não, é absurdo e que para o ano ganhavam aqui Barreiros e que mais não sei que antes e tal. Mas enfim, são coisas de... Também lá fora isso aconteceu com o Varaglhosa que também quando ficou escandalizado e que disse que o ano ganhava um toureiro. Coisas assim absurdas, não é? Quer dizer, mas, sei lá, eu acho que o Chico Buarque também começou a escrever ficção e apesar de tudo ganhou um prémio importante, o Jabuti, mas teve as suas resistências com certeza também. Claro, claro, claro. Eu tenho aquela curiosidade quase infantil. Se o Sérgio é disciplinado quando está a escrever um livro, há possibilidade de lhe surgir uma canção dentro dessa missão, desse trabalho? Ou seja, as áreas tocam-se de alguma forma ou vão... Não, não me parece. O que acontece é que eu tenho sempre as antenas um bocado sempre ligadas e sou de, costumo dizer, de pavio curto. Não consigo estar a trabalhar muitas horas. Eu distraio-me com outras coisas. Quer dizer, no caso da ficção, trabalho todos os dias, que é uma coisa também nova, não é todos os dias, porque há dias em que não posso ou até tenho concertos ou tenho que sair, mas se tudo à noite trabalhar um bocado, mas depois vêm-me ideias de frases e de coisas que eu digo, isto um dia pode-se dar para uma canção e tenho sempre lá uns papelinhos dispersos. Trabalho de campo que vai, vai ficando arquivado. Ui, e depois de vez em quando tenho que estar a olhar para isso, 70% é, não vale nada, mas 30% podem ser aproveitados, já foram, não é? De maneira que, nesse sentido, há um trabalho subterrâneo que vai sendo construído. O trabalho das canções é mais fragmentado, porque desde logo são duas formas de expressão, duas artes, mas enfim, formas de expressão diferentes e a ideia é também conjugá-las as duas, não é? Se eu estou a fazer uma música, eu geralmente começo pela música, mesmo no caso de parcerias eu peço que me deem uma música, porque depois quando as palavras começam a existir elas já, já se vão deitar numa cama musical, percebe? Portanto, é a música que desencadeia qualquer coisa, qualquer, entre a tua idade... Não, não necessariamente, mas ela existe em si. Ok. Ela existe em si. Depois, a esta altura, vou... Tenho palavras que vão... Muitas vezes, depois, uma vai mudando por causa da outra, não é? Vão se casando, vão se acasalando, melhor, dizendo. Mas, o fito final é que parece um só objeto. Claro. e que parece induciável. Ainda agora, numa sessão, eu estive, sábado, na semana passada, em Tomar... Da apresentação? Não, é que tive duas coisas. Tive um espetáculo no sábado, com a minha banda, com os assessores, que foi esplêndido, estava escutadíssimo e estavam as pessoas com um grau de entusiasmo muito grande. e no dia anterior eu tive uma apresentação na biblioteca do livro. E o tipo que apresentou, que é um tipo muito ativo e muito... muito vivo, disse, eu vou tentar ler uma das tuas letras, ou suas, não sei se como tratámos, sem ligar à música. E é difícil. Eu próprio já fui há anos na casa da Fernanda Pessoa, diretora de então, penso que era a Inês Pedrosa, não tenho assistência. Portanto, dizer... Dizem para dizer algumas das coisas. E é muito difícil, porque já está ligada à música, não é? Cansados vão os corpos para casa. E agora, cansados vão os corpos para casa, dos ritmos imitados de outra dança. Já há quase música. Já há quase música, porque é difícil desligar da cadência, não é? É um só objeto. É muito curioso, corrija-me se estiver errado, mas grande parte da aventura musical do Sérgio é feita num regime de colaboração. Há uma espécie de linha de fidelidade de músicos e de gente satélite que está à volta da sua história. Parece-me sempre há uma continuidade muito serena. Não, mas tive várias formações. Tive mais que uma época. O que acontece é que desde o princípio deste século, parece estranho dizer isto, do princípio deste século... Eu bem dizia que eram dois séculos. Eu bem dizia que eram dois séculos. Fica estranho dizer deste nove séculos. Então, não pode ser três. Dois séculos são, com certeza. mas deste princípio basicamente do Lupa, embora já tivessem alguns tocado comigo, mas que a minha banda que eu chamei os assessores, é a mesma, não é? É a mesma. Já teve mais dez elementos, mas basicamente são cinco. E o Nuno Rafael, que toca guitarra, mas que é um bocadinho o líder informal da banda, mas aí sim há uma grande cumplicidade musical e pessoal. Claro. Porque, pá, nós... Eu não tenho noção da idade, nem das gerações. Eu não sei de que idade sou muitas vezes, não é? Quer dizer, eu sei que o peso que tem é a minha idade, mas eu dou-me com pessoas mais novas de uma maneira natural, se é que me dou. Claro. Assim como aquela coisa que já ouvi dizer, ah, ou a pessoa que ainda há pouco tempo, eu sou mesmo da sua geração, mas o que é? Eu tenho pessoas da minha geração com quem não tenho identificação nenhuma, não é? Não tenho. E há pessoas de outras que podem ser 30 anos, podem ser 40, podem ser 50, onde eu encontro pontos de contato e muitas... muita fruta, aquilo que são. Até porque são comportas perigosas, não é? A ideia de cercarmos dentro de uma geração e pertencermos a um tempo qualquer. A mim não faz sentido nenhum, não tenho aquela coisa de a geração. Repito, embora sentindo... Quer dizer, ou seja, eu, por exemplo, com os meus músicos, eles têm agora, estão na casa dos 50, 50 e poucos, e eles sabem, também me ensinam coisas que eu não não sabria, e eu ensino-lhes coisas que eles não sabiam, não é? Claro. E então, mas há uma... Para lá disso, há aquela complicidade, vamos todos na carrinha para os concertos e rimos, e há uma coisa... Os concertos quase sempre começam antes de começarem, efetivamente, não é? A partida, ou a ideia da viagem, já é uma... Os concertos, sim, e antes da viagem já tivemos ensaios, até porque nós ensaiamos bastante, que é para estarmos soltos depois no palco. Estamos soltos, firmes, porque sabemos o que é que estamos a fazer, não é? Claro. Mas há muito rigor antes disso. Portanto, isto é o trabalho, sim, vamos para um sítio, depois temos um ensaio de som, que é onde conhecimos coisas in local, não é? Quer dizer, e depois há os concertos, e depois ou ficamos ou voltamos, no caso de tomar, voltamos, como eu estava a dizer, não é? Cheguei tarde, mas é natural também. Eu prefiro dormir na minha cama. Claro, todos nós. Melhor cama do mundo, não é? Sim, é sempre a melhor cama do mundo, em qualquer parte do mundo, curiosamente. O que é que esta nova vaga de letristas, eu estou a tipificar aqui nova vaga, mas eu próprio me autocensuro com a designação nova vaga, porque já estão há tanto tempo entre nós, e é injusta, de alguma forma. Gente como a Capicua, como o Samuel Lúria, o Sérgio é alguém que também musicalmente tem feito essa aproximação, essa escuta, onde é que esta gente está, o que é que escreve, sobre o que escreve. Eu vou ouvir naturalmente. Aliás, são seus amigos, alguns deles até. Desculpe. alguns deles até são seus amigos, como a Capicua. E agora, por exemplo, convidei, ela também já me tinha convidado, a Garota Não, a Garota Não, que é excelente, que é, eu convidei para os coliseus, para os quatro coliseus, os dois de Lisboa e os dois de Porto, que foram espetáculos muito, muito fortes, muito fortes. Mas também a Capicua, já interagi, já convidei para os espetáculos, muito com ela, com o Samuel Loura uma vez só, mas dou muito bem com ele, é uma pessoa excelente. E então, eu não vou propriamente à procura, mas acaba por ter acesso, não é? Quer dizer, eu, por exemplo, sei lá, esses, eu vejo um festival de música, como o Superboc ou o Alive, vejo todos eu cartaz, ou o Alive ou o Mel Sudoeste, está sempre a mudar o nome, Sudoeste. Sudoeste. E eu, 70% daqueles nomes, não os conheço, não é? Quer dizer, e mesmo dos 30%, só conheço alguns bem, porque eu também não tenho, nem me sinto com a obrigação de ser sócio, estar a escutar música ou novas tendências, há gente que aparece, quando apareceu a Bili Alias, eu disse, espera aí, está aqui igual e coisa diferente, não é? Uau, curioso. É, porque eu acho que ela tem extremo bom gosto e quando apareceu a Rosalia, não é? Quer dizer, naqueles princípios em que, ela depois foi para outros caminhos um bocado, mas naquele disco Malquerer, aquilo, uma voz, é mal, é muito, muito, muito consistente e mesmo a nível de arranjos, porque é uma mistura de universos, mas muito bem, muito bem empacotados, não é? Sobre as canções, eu, eu tentei contabilizar, atrever-me a contabilizar, erasia minha, o número de canções que tem mais ou menos patenteadas e registadas em sua autoria, são para cima de 300 canções. São. Na SPA, portanto, muita, muita matéria. Eu tenho muita curiosidade. Mas também são muitos anos, não é? São muitos anos também, sim, mas é muita atividade. Eu tenho sempre muita curiosidade, Sérgio Godinho, de perceber se há canções que são para sempre um eco de um lugar nosso, de um momento da nossa vida, ou se a partir de um certo e determinado momento elas seguem a sua rota e... As duas coisas, as duas coisas, porque, por um lado, sim, elas, algumas canções, eu sei quando é que elas nasceram e que é que está ligado, não é? Nomeadamente, Brissinho nos olhos, que foi, mais ou menos, afim, estava a viver com uma mulher que já, que foi um grande amor e, mas, até já morreu, mas, eu sei que houve, ela passou por ali, não é? Por perto. Mas, por outro lado, as canções autonomizam-se, isso é interessante, porque, sei lá, a Belada da Rita, ela, originalmente, é do Quilas, de modo a fita. Exatamente. E foi, a primeira versão que existe é da Lia Gama. Portanto, mas, depois, eu agora nem me lembro, nem as pessoas, a maior parte das pessoas não sabem, a Belada da Rita é uma canção minha, é uma canção minha, está no, está no, originalmente, no Pano Cru, e é uma canção que eu, ainda agora, ainda agora, aliás, a garota não, cantou-a, nos Coliseus, só com dois, dois dos meus músicos, portanto, uma versão, muito despida, mas ela canta muito bem, e ela dá-lhe muito gozo, além de ser uma grande fã, quando a primeira vez que nós interagimos, numa coisa chamada, Conta-me uma canção, no Maria Matos, no Maria Matos, que este ano depois fiz com a Capigua, foi a primeira vez que nós interagimos, e fazia parte, digamos, do formato, que eu cantasse uma canção dela, cantei, o Dilúvio, e, e ela tinha que esquecer, escolher uma canção minha, e ela disse, Pai, que dificuldade, coitada, não, escolher uma canção tua, é infame, a palavra dela foi infame, então fez um medley com sete canções, quem não conseguia escolher, levou três ou quatro, fez um medley, fez um medley com sete canções, e se está até no Youtube, se vir, a garota não, Maria Matos, Maria Matos, assim, Sérgio Godinho, também, procurei o melhor medley, da garota não, que não foi capaz de decidir, escolher uma só canção, do Sérgio Godinho, e cantou-se toda bem, é curioso, porque, eu fazia essa pergunta, porque está em uma espécie de, sub-pergunta, recentemente, estava a ver uma belíssima conversa, do nosso saudoso, Zé Mário Branco, à RTP, e ele falava, de todas as suas canções, com uma ideia, que é, elas partem, ele, ele, ele dá ao mundo estas canções, mas elas, como os filhos, também seguem a sua vida, seguem a sua rota, num desprendimento completo, da obra, referindo, às suas próprias canções, e achei muito curioso, esse facto, também ele, ter uma visão, de, isto já, já não é, já não sou só o eu, já não é um momento, é, já não despertenço, pertence ao público, e o público, reconhece, algumas mais que outras, como é evidente, e, convém não dar só, aquelas coisas, mais, 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 mais conhecidas, convém fazer incursões, também, canções que, ou que já há muito tempo, não cantava, eu, agora estou a cantar uma canção, que se chama, Na Prisão, que é uma canção, que eu estava no, no Lupa, que é do 2000, que eu já não cantava, há muitos anos, não é, mas, de vez em quando é bom, reavivar, não é, quer dizer, está, está numa, está adormecida, claro, num, desperta-se com um beijo, é o beijo, da bela adormecida, que é perigoso, porque eu estava a ler outro dia, que na, este é espantoso, que, a cultura do cancelamento, na América, ou foi, em certas universidades, foi proibida, a bela adormecida, porque era um beijo, não com sentido, agora, ela estava a dormir, pá, claro que era um beijo, não com sentido, enfim, ridículo. Começaram as canções, os contos, depois, e depois, esse costinho pela ficção, é realmente um universo muito particular, ouço muita gente sempre falar do primeiro, da primeira ficção, do primeiro romance, é uma obra totalmente diferente, não é? Não tem nada a ver com uma estrutura de crónica, de conto, nada. Não, é diferente, o conto, o conto também é uma coisa própria, mesmo isso foi meio, foi, no meu caso, fiz o Vida Dupla, numa só palavra, Vida Dupla, foram nove contos, e de repente, redescobri um gosto, um gosto pela ficção narrativa, por escrever, não é? Que é assim, encontrar uma voz própria, lá está a coisa da voz própria, uma voz própria, e depois, naturalmente, quis experimentar algo de mais, que tivesse mais continuidade, não é mais ambicioso, de certo modo é mais ambicioso, mas que tivesse mais continuidade, e foi quando fiz o meu primeiro romance, Coração Mais Perfeito, que demorou, ano e meio, a fazer, portanto, é uma coisa de outro, de outro, de outro folo negativo, não é? Sem dúvida. E que se vai descobrindo, que se vai, as personagens que vão, interagindo, que a certa altura, aquela coisa que é um clichê, mas é verdade, que as personagens, falam por nós, e que nos perguntam, agora para onde é que vou, não é? Agora para onde é que vou, e nós temos que dar resposta, porque, e é nessas respostas, muitas vezes, há em causa valores éticos, ou não, não quer dizer que as personagens, são iguais a nós, são diferentes. Aliás, até um exercício de liberdade, de colocar extremos, ao serviço, claro, coisas que nunca seríamos, nem nunca faríamos. O primeiro conto que eu fiz, dos nove contos, foi um conto chamado, Notas Soltas da Corda e do Carrasco, cuja personagem principal, é um carrasco. Ora, eu nunca seria um carrasco. Efectivamente, não. Mascula-se a coisa, da trama, aprende-se, agora com o terceiro, com o terceiro livro, sente que há um fulgor diferente, já, à terceira ronda, isto é como quase, fazer a pergunta com um disco, habitualmente fazemos essa pergunta com um disco, do terceiro. Há um saboteiro, ou em francês, ou um know-how em inglês. Nenhuma em português. Não, não saber fazer. Não, não saber fazer. Mas, mas é sempre uma nova interrogação, é sempre, porque o código tem ideia, para uma nova história, depois, não é, não está lá tudo, depois vai-se descobrindo, ao escrever, vai-se descobrindo, não tem uma coisa escrita, não tem um ornigrama, um, sim, quer dizer, não, sim, foi uma estrutura que vá de A a Z, que cubra tudo, já sei como é que vai acabar, não, não sei, vou descobrindo à medida, à medida que vou avançando. claro. Jack Kerouac, continua a ser um herói literário? O Jack Kerouac lá está, é tal coisa do, do, há livros que podem ser, o on the road, o pela estrada fora do Jack Kerouac, sobretudo, foi um livro que eu li com, com 16 anos, foi o Manuel António Pina, uma grande sugestão, de um grande amigo, de um grande amigo. o António Pina, que era o meu colega de liceu, que me disse, olha, há um tipo de irmã, já quero, vais gostar, e eu, foi um livro que mexeu comigo a nível físico, ou seja, eu tive necessidade de sair, eu disse, se eu um dia tenho que fazer, sair, andar, vagabundear, a ganhar boleia. O impulso da viagem. Sim. É, e, 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 e nesse aspecto, foi um livro que, contribuiu, não estou a dizer que mudou a minha vida, mas contribuiu para mudar a minha vida. Ora, isso é que torna também um livro, importante, porque, quer dizer, eu já li livros, extraordinários, não é, como todos nós, mas não é, isso não nos faz mudar a vida, enriquece-nos, sim, e dá-nos prazer, e prazer profundo, muitas vezes, ou inquieta-nos, mas o Kerouac fez isso tudo, inquietou-me, e fez-me mexer. Vai, sai, vai embora, parte, partir, para regressar-me mais forte. Vida e morte nas cidades esminadas, duas pessoas, duas cidades, um lugar maior, uma história de amor, é um, é um auto de amor, este livro. É, é de amor e desamor também, porque, é um grande amor de duas pessoas de 21 anos, uma, uma, guimarãnense, portanto, guimarães, e um rapaz de, de uma cidade francesa, que está geminada com guimarães, chamada Compiègne, que está, de facto, geminada, e se fui ver à net, à santa internet. Pá, sempre adorei o conceito de cidades esminadas, é uma coisa, é um irmão, do, 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 é do mesmo pai, mas não é da mesma mãe, parece que ficaram assim. Não, e mais, e eles próprios, depois há uma série de, de coisas agregadas. Intercâmbios, não é? Não, 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 eles próprios nasceram, são gêmeos, sim, sim, das personagens, gêmeos, nasceram no mesmo dia, e portanto, são uma espécie de faltos gêmeos, não é? Quer dizer, como eles se dizem, si próprios, e entretanto, depois ela volta, porque ela trabalha num, ela estava a tirar, a ter um curso de hotelaria, e ela foi com os pais, e migrada para, para a França. Para a França. E, e está a tirar, está, tirou um curso de hotelaria, volta para Guimarães, e está, como gerente de um hotel, e ele trabalha numa morgue. Um, um hotel é um local de passagem de vidos, de vivos. Sim. E uma morgue é um local de passagem de mortos. Os dois temporariamente. Temporariamente, não se vai ficar numa morgue, não é? Vai-se para qualquer sítio. Geralmente, ou é-se cremado, ou é-se entrado. Mas, e então, eles vivem o amor à distância, eles, reencontram-se sempre que possível, etc, e é um longo amor, sim. Embora, não acaba assim muito bem, mas, não, não, não tem que haver, terapia antes, não é? Quer dizer, a vida, a vida, a vida continua. E então, é gente de 21 anos, a vida em princípio continua. Tem tudo para continuar, e se multiplicar. Há uma ideia de coincidência, do acaso, a ordem do acaso, a trabalhar neste livro? Ah, claro. Sempre por trás destas pessoas. a própria coincidência de se encontrarem no dia dos anos comum, os dois para a primeira vez, não é? Há muito dessas, a noção da coincidência do acaso, do que é que o acaso faz, e que torna comum uma vivência. Sim, sim, completamente, mas até tem isso um bocado como base. Uau. Está na estrada também, e passa a redundância, A Vida na Estrada, é uma nova ronda de concertos, do Sérgio. Há ainda, obviamente, os tempos estão demasiado rápidos, para dizermos que o Nação Valente, já não é um disco novo, há o Nação Valente, há o disco ao vivo também, há uma série de matérias. agora em dezembro, saiu um triplo, que é antológico, enfim, com características de Best Of, Sérgio vezes 3, que o primeiro disco é só de estúdio, o segundo é só ao vivo, e o terceiro tem coisas um bocado fora do baralho, não é? Por exemplo, tem coisas que, ou colaborações, sei lá, tem a canção, que amanhece com o Gaetano Veloso, mas também tem o primeiro dia em italiano, em primo giorno, em primo giorno, da resta da Rata Vita, porque eu cantei ao vivo em Itália, porque eu ganhei um prémio lá, um prémio Tenco, e traduziram essa canção, e eu estive a aprender, E o Sérgio travou, trabalhosamente, para não dar erros, trabalhosamente, e cantei ao vivo, embora lendo, claro, mas, e gosto muito dessa interpretação, porque é uma coisa insólita, há outras coisas assim, fora do baralho, nesse terceiro disco. Pronto, e estou agora a fazer concertos, sim, com os assessores, a fazer concertos, claro que houve os coliseus, onde aí também houve convidados, a Grota Não, e um grupo vocal do Porto, chamado, chamado Canto Nono, e foram concertos muito fortes, mas, para lá disso, tenho os meus concertos, que vou, tenho muitos agora, já estive em março, e agora em abril, e em maio, como disse, estive agora, em, em, Tomar, em Tomar, agora irei a Pombal, e a Santarém, na Vente, Évora, Loué, Lousada, não, isso é mais tarde, ainda volta a Lisboa, mais para o final do mês de abril, estou aqui a ver as datas, eu tenho muita curiosidade, é como é que se escolhe, mas era um pequeno espaço, é um pequeno espaço, é um pequeno espaço, como é que se escolhe o repertório para isto tudo, como é que, estes concertos, isso é sempre uma dor de cabeça, a coisa vai ficando cada vez mais complicada, não é? Claro, tem todas as canções, não, mas tem que se, tem que se assentar num repertório base, não é? Claro. A certa altura, não é? Tem uma coisa, inédita, que se chama grande, sale de caridade, a uma venda, que é uma coisa até mais falada, mas tem que se assentar num repertório base, porque, porque se não, e isso vai, pronto, é aquilo, é aquilo, até para criar certas rotinas, para nós, para nós, durante um tempo, depois não podemos ficar só nessa rotina, mas é, mas tem, tem sido muito, muito bom, porque as salas têm estado cheias, vão continuar a estar, segundo sei, e isso, as pessoas estão com um grau de, de entusiasmo muito grande, não é? Sabe que eu acho que estas, estas eleições, curiosamente, deram abanão a muita gente. Um despertador qualquer, não é? É, e as pessoas estão muito motivadas para, para gostarem das canções, das minhas canções, etc, porque realmente isto é um sinal, todos sabemos, preocupante, não é? O resultado destas eleições, e a ascensão da extrema direita, não é? É evidente, não é? isso é uma evidência, até para a gente que, que não é tão de esquerda. E trabalhar o desconforto, que é preciso. Deixe-me perguntar, nós quando emitirmos esta entrevista, estaremos a, a menos de uma mão, de dias, dessa data, desse dia inicial, inteiro e limpo, que, que nos mudou para sempre. como é que, como é que o Sérgio, com o tempo que passou, e com o tempo que está entre nós, como é que olha para o barómetro, das nossas liberdades todas, e para este 2024? Eu acho que continuamos a ser uma democracia, somos uma democracia imperfeita, mas também não há democracias perfeitas, não é? Somos uma democracia muito imperfeita, com muitas desigualdades, mais do que realmente é desejável. E com todos esses items, de que eu falo, naquela canção Liberdade, a Paz, o Pão, Habitação, Saúde e Educação, mas podia falar de outras, todas com necessidade de serem preenchidas de um modo mais eficiente. E pragmático, não é? Pragmático também, mas que não se fuja também, a certas linhas, e não se ultrapassa as tais linhas vermelhas, e podia falar de outras coisas, podia falar do Estado da Justiça, que realmente, a Justiça, no fim de contas, foi que a deitou abaixo este governo, não é? Por exemplo, falar do governo do Partido Socialista. E ainda agora se estava a falar disso, que é passado cinco meses, desde lá o que é, o António, o Costa, continua-se sem ser interrogado, não houve suspeitas que o fizeram demitir-se e tal, isto não é, isto não é, isto não é, isto não é suportável, isto é indigno. E, portanto, eu acho que a Justiça é um, um poder em si, que depois não, não se autocontrola, não é? Não é controlado por ninguém, no fim de contas. portanto, é um poder à parte. E acho que abusa do seu poder. A morosidade de certos processos mesmo, enfim, muitas coisas. Obrigado, Sérgio Godinho. Obrigado. Por esta maravilhosa conversa. Obrigado. Obrigado eu. Obrigado. Obrigado.